Música Eu quero começar mostrando imagens dessa casa que realmente é tudo de bom Inaugurando em grande estilo ela, a nossa querida Renata Queiroga Muito feliz, está emocionada, cansada, gastou todas as energias que podia né Estou com cara de cansada, olha o meu aqui, vamos fazer para o meu também, estou com o Claudinho aqui comigo Claudinho, ele me perguntou Está junto? Marcelinho, está junto? Gente do céu, esse meu TDAH como vai ser? E eu também, não sei como a gente vai terminar A gente escolhe a comunicação, não, mas eu não tenho isso, para de uma... É para não ter regrinha, é para não ter muito escritório, eu acho que é Bom, ele está me entrevistando, vamos ver o que vai dar esse negócio Respondendo essa pergunta, com outra pergunta Estou com cara de cansada? Eu não vou falar mais nada Estou né Claudinho? Gente, assim, estou cansada, mas todo empreendedor sabe disso Que a gente, quando quer realizar algo, a gente esquece que somos um ser biológico Que vamos no banheiro, que dormimos, que comemos, nos alimentamos Porque a gente realmente fica focado naquilo que precisa ser feito Eu tenho um lema na minha vida é Faça o que tem que ser feito Em qualquer âmbito da minha vida Se eu estou com um dilema, se eu estou com uma dificuldade, se tem algum obstáculo Eu pare, faça o que tem que ser feito E eu fiz o que tinha que ser feito, acredito eu E quero saber de você, o que você achou, o que eu fiz Nossa, é um lugar Não se faz nada sozinho Não, não tem como Só foi um estátile, aí teve umas mágicas aqui de os profissionais que fizeram tudo Vamos falar dessa amostra, você misturou né? Não é só uma inauguração comum, você trouxe uma atração para o evento Eu queria que você faça um pouquinho disso É, quando a gente precisou mudar de endereço, que é um desafio Você fala, ai caramba, começar tudo de novo né? Mas vem aquele motor e eu estou tão feliz Eu falo, nossa, puxa que bom Porque a gente tem uma responsabilidade Quando a gente empreende, a gente não está sozinho A gente tem outras pessoas Principalmente na casa, tudo de bom Que é um espaço colaborativo De beleza e bem-estar Tem pessoas que empreendem na casa Quantos parceiros tem aqui dentro? Espaço? Olha, nós temos Eu vou falar os nomes, tá? Para eu ir lembrando A gente tem a Elaine Que é a nossa cabeleireira maravilhosa A Renata e a Anne, que são manicures O Marcelo Fernandes, que é outro cabeleireiro A Sabrina Lestico, que veio com barra de axis Mais a Tamires, mais a Carol Com cílios, sobrancelha e massagem E aí a gente tem as empreendedoras aqui da frente Que é a Ana Paula, que é da Essencial Limpeza Que é G feminino E ela tem também óculos, ótica E também a Vivian Iglesias Com produtos não testados em animais E não metais para o corpo Ou seja, a mulher vem e já resolve tudo Tudo, tudo aqui Olha, eu só tenho a te parabenizar pelo teu trabalho Por quem você é na TV Na dança, que eu não sabia, descobri depois Você gostava? Pois, eu vi você Balé? A vida inteira Continua fazendo Até o ano passado eu fazia Juei Taurina, né? Balé Taurina? Juei, agora eu só quero ganhar dinheiro Bom, vamos ver o pessoal falando de você? É mesmo? Vamos Daqui a pouquinho Vai ver no ar Vamos montar nosso podcast Vamos conversar E eu quero ver você cozinhando nessa cozinha Ovo frito? Já Ovo frito É a minha comida preferida Então tá bom Vamos brindar com o microfone? Não, com o microfone Sucesso Vamos assistir A Casa Tudo de Bom hoje Mostra ele, Eric Ele tá demais hoje Aliás, ele sempre tá demais Ainda mais quando se fala de decoração Não tem como o Claudio Martins não estar Eu sempre achei que você era arquiteto Não, eu não sou arquiteto Eu sou um técnico Absurdo Acontece que há 18 anos a gente lida com esse público específico E a gente acaba acostumando E o pessoal acha A gente vai absorvendo um pouco Quase por osmose Eu sou um técnico em edificações Eu conheço um pouco do métier Mas arquiteto, infelizmente, eu não cheguei a fazer o curso E hoje, prestigiando aqui Tem uma amostra de decoração Na inauguração da nova casa Tudo de Bom da nossa querida Renata Quiroga Bárbaro Bárbaro Eu quero parabenizar a Renata Primeiro por essa empreendedora Essa mulher empreendedora que ela é E inspira outras mulheres Porque aqui é um empreendimento com muitas mulheres Claro que tem rapazes também Mas é essa força que ela tem De agregar E de trazer conceitos interessantes Agregou aqui profissionais de arquitetura Com um desafio grande Ela mesmo comentou Os espaços não tinham muita Não é um espaço totalmente vazio Ter que rever móveis Trazer Isso teve que exercer muita criatividade Isso é o grande barato Isso é o grande exercício que o profissional acaba fazendo E a Renata Você está de absolutamente parabéns Por mais esse empreendimento A Casa Tudo de Bom Anterior era muito legal Mas aqui já vem com outro clima Uma nova cara Pensar em uma outra cara Isso é muito legal Senhoras e senhores O astrólogo mais famoso da nossa região Senhor Jorge Jorge É exagero dele É exagero É exagero Por quê? Não Porque é um astrólogo só Você não tem noção Do quanto você faz Mudanças gigantescas Na vida das pessoas Através dos conselhos E do estudo que você tem Pode ser Pode ser Eu tenho Aliás é Jorge Jorge Isso Falei sério Falou Falou Às vezes erram meu nome Meu sobrenome Que acham que é montado Que eu fiz numerologia Que eu fiz cabala Não fiz nada disso Tem o mesmo? Mesmo Tem o Ferreira no mesmo Já nasceu com o nome artístico É Descobri isso É Acho que sim Muito importante O pessoal que empreende Ter essa noção da astrologia Porque muita gente acha Que é só misticismo Religião Misturam todas as figurinhas E não tem nada a ver É um bom caminho Para quem quer empreender também Tem algumas Algumas táticas Se você alinhar ali com a astrologia Você tem muitas Projeções de sucesso Né? Sim Esse na verdade Cláudio É o objetivo Que é você fazer um alinhamento Da tua Qual a tua ideia Empreender Será que você está no momento certo De empreender? Isso que a astrologia estuda Você está no momento certo A configuração celeste Para você Está boa Para você iniciar um projeto Para você iniciar o processo Porque a princípio Vem para você o que? Uma ideia Até você constituir A realização dela Né? Então esta ideia inicial É que é importante Entendeu? Essa ideia inicial é importante Você tem Criou Aí depois você vai colocar isso em prática Que é o que? A assinatura do contrato Essas datas, horários de assinatura De tudo É uma coisa que você estava conversando Nós estávamos conversando antes aqui Bastidores Dos bastidores Que a gente sempre pensa na inauguração A inauguração é a visibilidade Que você tem no teu projeto Mas como que ele nasceu? É quando você assinou o contrato Você casou Né? Você vai para a igreja Você vai falar Sim, eu te amo Sim, vamos ficar O resto da vida juntos Ou não Mas o que você fez? Você passou no cartório Então o cartório É que marca justamente O nascimento Daquele casamento É quando você faz o contrato Né? A negociação ali É feita no cartório Né? Então esse é que vale É como também um processo Um projeto Que você vai fazer Da tua empresa Quando você assina o contrato Por isso que é até importante Você lembrar A data de nascimento Certinho Dia, horário Os minutos Porque faz toda a diferença Né? Faz toda a diferença Bom te ver aqui Sucesso Parabéns pelo seu trabalho Tão profissional Eu quero te agradecer Eu já fui no seu programa E você está crescendo sempre Né? Não é só de altura É, agora de altura Eu espero que tenha parado Por favor Não é só de altura Mas é o talento que você tem Mas parabéns Obrigado Sucesso sempre Você também Nv Decora Marcelo Fabiano Drop se for iPhone E também se tiver Android Pelo QR Code É fácil demais A pessoa já tem uma foto linda Vai com a marca da empresa Hoje aqui da casa Tudo de bom Da Renata Nossa amiga maravilhosa Merece esse sucesso Merece esse sucesso todo E sempre Arroba a cabine de fotos Se você não conhece Vá lá conhecer Cabines fotográficas Totens fotográficos Plataforma 360 E complementa com o Totens Lean Também que circula na festa Todo mundo tem uma lembrança Uma foto E agora o Totens Lean Também vai fazer foto impressa Esse Totens que está circulando Sai uma foto impressa Depois vai ter um varal No final do evento Com todas as fotos Fica sensacional Fica sensacional também A gente precisa ter uma boa decoração Ainda mais nessa casa Tudo de bom Tem que estar realmente E está tudo de bom Por quê? Porque temos NV Decora presente Wagner e Natália Trazendo a sua expertise De anos no mercado Está lindo o trabalho de vocês Parabéns aos dois Muito obrigado Cláudio Parabéns Parabéns a todos os envolvidos A Renata A casa ficou maravilhosa E a NV Decora Junto com a Natália Minha esposa Eu, Wagner Trazemos o melhor Na parte de decoração E também na parte de sinalização São dois segmentos Da nossa empresa Essa placa aqui atrás É de vocês O que mais? As letras ali em cima As letras E nós A Renata Junto com os arquitetos Eles tiveram um desafio Nessa casa Eles não poderiam Mexer na estrutura Então nós entramos Com a parte de envelopamento De todos os armários Da casa E ficou lindo Eram armários Muito antigos E agora Estão Super modernos Ela não tinha como, né? Ela tinha que ficar com eles Ela lembrou de vocês Que deram uma nova cara Para o armário, né? É isso aí, né? Renovando sempre Da melhor maneira possível E o adesivo Vem complementar Essa parte da decoração Dá um close nesse trio, vai? Para encerrar Bastante flash deles Direto aqui da casa Tudo de bom É isso aí, né? Não desce É isso aí Tchau, tchau.